Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Cabelinho já completamente liso, gente, sou eu. Já vamos iniciar com o resultado, porém, esse vídeo vamos falar do que? Pré-secagem. Seguidoras perguntando, Paulo, o cabelo tá úmido, molhado? Então vamos ver pré-secagem com ativo formal e com ativo ácido. Qual a diferença? Nossa, nós vamos ver muitas coisas nesse vídeo, muitas dúvidas. Tu é Paulette? Já deixa teu like aí! Então vamos lá, gente. Aí eu já vou mostrar a parte para vocês que eu estou selando. Então vamos prestar atenção. A quantidade de fumaça que tá saindo. Tá saindo a fumaça? Sabemos que tem um ativo, né? A parte de baixo, vocês já percebam que ela está totalmente já selada. Porém, tem algumas partes que estão presas lá em cima, ok? Com o nosso tic-tac, tá presa lá em cima. Essas partes que estão presas, eu não fiz a pré-secagem, tá? Então elas estão ainda com um ativo lá. Então vamos lá, passei o ativo. Comecei a fazer a pré-secagem aos poucos. E a parte de cima e a parte frontal também ainda está presa. Então percebam, já começo com o secador a fazer a pré-secagem agora. Está úmido, tá? Contando que já foi selada toda essa parte aqui da nuca até em cima, nós temos mais ou menos aí uns 40 minutos. Então sabemos que esse cabelo está úmido com o ativo. Cabelo que está preso, tá, gente? Então o cabelo está úmido com o ativo. E eu estou aí fazendo a minha pré-secagem. O meu secador, ele é bem potente mesmo. Acho que ele é 2,300, tá? Ó, olha só. Ele é bem potente e eu estou tirando a umidade. Esse ativo é formol, tá? Esse primeiro cabelinho que vocês estão vendo aí, o ativo é formol. Então prestem atenção na pré-secagem. Eu não deixo o secador também tostando lá o cabelo, não. Então sabemos que é uma pré-secagem. A pré-secagem quer dizer que não é aquela escova que a gente faz quando a cliente vem no nosso salão fazer uma escova. Então é uma pré-secagem. Por quê? Eu não costumo trabalhar com o ativo molhado e diretamente para a chapinha. Paula, mas o cabelo ele fica úmido? Sim, fica úmido por quê? O ativo formol, ele contém o cheiro. Primeira coisa, ele contém o cheiro. Então quando a gente seca, mesmo com um vapor que não seja tão quente, esse cheiro ele exala mais, tá? Então eu já entro com a chapinha. Então o ideal é o quê? Fazer a pré-secagem, não fazer uma escova totalmente, mas tentar alinhar o fio, tirar um pouco da umidade e vir com uma chapinha, né gente? Ou prancha, ou piastra, como vocês quiserem chamar. Mais uma parte que vocês estão vendo, está presa, está com o ativo, ainda não fiz a pré-secagem e vou fazendo em etapas. Esse vídeo com etapas está no canal. Apesar que vocês não precisam procurar porque ele já está aqui também. Então vamos lá, Paula, o ativo formol, eu preciso fazer aquela escova perfeita, não precisa. Você precisa fazer só a pré-secagem para não exalar tanto o vapor, tá? Mas também o cabelo ele não pode estar totalmente molhado, como está essa parte presa aqui em cima, tá? Porque se não, começa a prancha meio que explodir, sabe? Pipocar, gente, é muito chato. Olha só o brilho do cabelo. E aí eu continuo normalmente, vou fazendo em etapas, a pré-secagem, tá? E vou fazendo com a chapinha para não exalar. E se vocês perceberem, eu tenho duas janelas aqui e uma lá na frente também. Então eu tenho bastante espaço, mas mesmo assim prefiro fazer em etapas. Então essa é a forma que eu faço a minha pré-secagem em cabelos com ativo formol. Vamos ver o resultado desse cabelo. Perceba que o couro cabeludo dela não estou puxando, não estou machucando. Estou fazendo em etapas tranquilamente para ter um ótimo resultado. Bom, gente, dúvidas vocês deixem aqui embaixo também. E a gente vai mostrar agora o resultado para vocês. Isso é o cabelo dela para vocês verem a diferença que o cabelo lá, né? É o mesmo cabelo, tá, gente? Esse é o cabelo dela, molhado. Aí ele está molhado. Lá na selagem ele estava úmido com a pré-secagem. Cabelo como chegou, antes da progressiva. Seco, aí no caso. Olha só a quantidade de cabelo, gente. E a raiz do cabelo molhada. Mais uma vez para vocês o resultado. O legal desse canal, gente, é dicas, tá? Então não sai daqui porque eu falo que cada vídeo é um vídeo diferente. Olha o brilho que está esse cabelo. E o couro cabeludo nada de queimado. Está branquinho. Pescocinho lindo. Olha isso. E isso é o resultado final. Levei para o lavatório. Lavei, hidratei com uma boa máscara. E mostrei para ela o resultado real já, gente. Agora nós vamos falar aí. Vamos mostrar para vocês a diferença do ativo ácido. Olha isso, gente. O brilho maravilhoso. Vamos para o ativo ácido. Aí, gente, eu já tinha colocado ativo. E estou mostrando para vocês que eu já tinha feito toda a pré-secagem. Então percebam, com o ativo ácido a gente consegue ter mais paz, né? A gente não sente tanto cheiro. A gente não sente ardência. Após retirar o ativo, percebam que eu escovei o cabelo todo, gente. Já na parte de trás. Por quê? Não tem cheiro, não tem ardência, né? Então estou fazendo a minha pré-secagem. Uma escova melhor também. Mesmo assim, não é uma escova bafo, não, gente. É uma pré-secagem mesmo. Aí eu já tinha feito a parte da selagem. Perceba o brilho. Aí foi a Select que eu usei, sem formol. E vou fazer a minha pré-secagem. Não, a pré-secagem eu já fiz, gente. Agora eu vou passar a prancha, né? Então vamos lá. Vamos passar a prancha ou chapinha. Pra vocês verem a diferença, né? Então com o ativo ácido a gente consegue trabalhar mais tranquilamente. A gente consegue fazer uma pré-secagem mais a fundo. Mas também tem outra diferença. Quando você retira quase totalmente o ácido após o tempo de pausa. Tá? Muito importante. Porém, a gente percebe que ainda sai fumaça. Por quê? Estamos fazendo uma selagem. Se não tivesse essa parte da chapinha, gente, não seria tão importante. Né? A gente não ia ter resultado. Paula, por que sai fumaça? Porque tem um ativo. A gente precisa selar aquele ativo. O cabelo, vocês percebam que ele está bem mais seco do que com outro ativo. Porém, na hora da selagem, ainda sai a fumaça também. Por quê? O ativo está ali dentro, a gente. O ativo está ali dentro, a gente. O ativo está ali dentro, a gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. A diferença entre uma pré-secagem de uma, a pré-secagem do outro. A forma de trabalhar. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E até os próximos vídeos, gente. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.